E, ao longo desse semestre, nós estamos encerrando um semestre seguindo o calendário da Universidade Federal Fluminense. O calendário está muito, digamos, reestruturado em função da pandemia. E a Viviane, hoje, mais cedo, me esclareceu que o próximo semestre na UF começa na segunda quinzena de outubro, não é, Viviane? 20 de outubro, algo assim, não é? Outubro. 24. Pois é. Eu acho que 24 de outubro é um domingo, não é? Acho, não tenho certeza. De qualquer maneira, a gente começa, a gente vai retomar na primeira sexta-feira, depois do dia 24, conforme a gente tem seguido o calendário da UF. E a gente tem 25, 26, 27, dia 29 de outubro. Dia 29 de outubro, a gente retoma. E, como no semestre passado, nós estamos encerrando este semestre com a presença de um convidado. No semestre passado, nós tivemos, sabe, Henrique Plezance? Nós tivemos a presença do professor Luiz Antônio Cunha, que você conhece bem. Ah, eu conheço, sim, conheço. Pois é. Muito bem, Luiz Antônio Cunha. Eu sei. E agora, no final deste semestre, nós temos o privilégio, eu diria, a honra, de ter o professor Henrique Plezance. Isso tudo tem um sentido, porque no semestre passado, nós trabalhamos muito com textos do professor Luiz Antônio Cunha falando sobre o avanço do conservadorismo, sobre a educação brasileira no período contemporâneo. e fechamos o semestre com ele. E, nesse semestre, nós fizemos discussões de textos que levaram, de autores diferentes, mas que tinham em comum a preocupação de empregar o referencial de Pierre Bourdieu em suas análises. textos que trataram, por exemplo, do Bolsa Família, do desempenho escolar de alunos beneficiados com o Bolsa Família, textos que falavam da violência no contexto escolar, enfim, mas que buscavam empregar o referencial teórico de Pierre Bourdieu. Por isso que a gente está fechando esse semestre com um sociólogo, um professor, um pesquisador, que é provavelmente um dos que mais conhecem o pensamento do Pierre Bourdieu, e vai nos ajudar a entender um pouco a atualidade desse pensamento. Afinal de contas, é um pensamento que ainda é usado, que ainda é útil, que ainda é importante para a sociologia contemporânea, essa é a reflexão principal que o Henrique vai tentar nos ajudar. E eu queria explicar para o Henrique o que é esse coletivo aqui. Esse coletivo, Henrique, é o Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas de Educação. Ele tem uma sigla que é GRUPE, é um Grupo de Pesquisas em Políticas Públicas de Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. E você também conhece muito bem, você já coopera com a UF há muito tempo. Há muito tempo. Esse é um grupo que foi fundado no ano de 2001, tem 20 anos de funcionamento. Claro, ao longo desses 20 anos, com grupos de pesquisadores diferentes. Aqui eu tenho a professora, está conosco aqui, Viviane Merlin, que é professora da Faculdade de Educação da UF, fez o doutorado dela na UF. É professora do nosso quadro efetivo da universidade e que coordena o grupo comigo, ao meu lado. Temos a professora Alba Valéria Baense, que é professora, enfim, faz o doutorado conosco na UF. Portanto, uma pesquisadora já experimentada. O professor Gilberto também, o professor Gilberto Souza, que também faz o doutorado na UF, não na Faculdade de Educação, mas no Instituto de Letras, mas dialoga muito com as políticas públicas de educação. A professora Renata Ferman, que faz também, é professora de rede pública, enfim, mas faz o doutorado também na UF, Educação. A professora Marisa, Marisa de Luca, que está aqui, que fez o mestrado na UF conosco, que é professora também de rede pública, pesquisadora. Alexandra Guiar, professora também, fazendo o doutorado na UERJ. Essa faz na UERJ, viu, Henrique? A professora Alexandra faz na UERJ o doutorado com uma professora, que eu não sei se você lembra, Henrique, uma professora da UERJ chamada Lia Faria, que trabalha muito com o Darcy Ribeiro. Acho que você conhece a Lia. Acho que você conhece a Lia. Pois é. A professora Ligiane Medeiros, que fez o mestrado conosco e agora está se candidatando ao doutorado, está participando do processo de seleção ao doutorado. Acho que vai fazer a entrevista na próxima sexta-feira, não é isso, Ligiane? Pois é. O Luciano Mendonça, que faz o doutorado conosco na educação também, fez o mestrado na área de planejamento urbano, mas aqui agora está fazendo doutorado em educação. O Leandro Duarte, que não está com a câmera ligada, mas que participa do nosso grupo já há algum tempo, é pedagogo de formação com curso de especialização. A professora Érica Cunha, que não está no vídeo aqui, mas está no grupo também, a professora de rede pública, de ensino superior também, e também está se candidatando ao doutorado nesse momento. A professora Sílvia Monteiro, que está aqui também conosco, professora universitária, professora de rede pública, e faz o doutorado atualmente. E eu não sei se tem mais alguém que eu não esteja vendo aqui. Esqueci de citar alguém que está presente, não, que eu não esteja vendo. Tem mais alguém, Viviane? Acho que não, acho que não, não que eu esteja vendo. Então, esse é um grupo para você conhecer nominalmente, e eu queria que você soubesse também, Henrique, uma coisa que é importante, esse grupo de pesquisa que eu criei em 2001, ele se inspirou muito, muito, e eu queria falar isso para você, diante dos membros desse grupo, se inspirou muito naquele grupo de pesquisa que você coordenava na Sorbonne, em que a gente se reunia aos sábados, quinzenalmente, aos sábados, quinzenalmente, as nossas manhãs de sábado eram na Sorbonne, com o Henrique Plezance, que reunia os pesquisadores do grupo, enfim. Então, quando eu voltei para o Brasil, depois do doutorado, pouco tempo depois eu organizei um grupo de pesquisa com características semelhantes àquela. Então, esse grupo tem também... De certa maneira, eu queria que você soubesse disso, que você foi importante para a minha formação, não apenas porque a nossa opinião me orientou de maneira muito clara, muito precisa, mas também porque o Henrique já, há algumas décadas, há algumas décadas, se tornou, enfim, se consolidou como um dos principais interlocutores dos pesquisadores brasileiros da área de ciência e da educação na França. Há muitas décadas, orientando muita gente em pesquisa de educação muito relevante para a pesquisa em sociologia da educação no Brasil, em várias universidades brasileiras e em vários estados brasileiros. Eu me lembro que você substituiu nesse papel, Henrique, que você pegou o bastão, digamos assim, da professora Viviane Zamberjamati, que tinha cumprido esse papel durante muito tempo, tinha orientado algumas professoras nossas, algumas até conhecidas do grupo aqui, como a professora Nilda Alves, por exemplo, a professora Megaludic, que tinham passado pela França também. Megaludic, a Megaludic. Elisabeth Zamberjamati, que é uma grande dama da sociologia da educação francesa. Pois é, e o Henrique acabou cumprindo esse papel na sequência e desde os anos 90, por 30 anos, cumpriu esse papel. Eu queria agradecer muito, para nós aqui é muito importante contar com você, você vai fazer uma apresentação inicial, em seguida a gente vai perguntar coisas, debater com você, nesse período de tempo que a gente tem, geralmente a gente aqui vai até 18 horas aproximadamente. Está bem? Então, muito obrigado a todo mundo, agradeço, como sempre, a professora Viviane Merlin, que coordena esse grupo de pesquisa comigo e tem ajudado muito a programar o funcionamento das nossas atividades aqui. Henrique Pleasant, você tem a palavra? É com você, Henrique. Muito obrigado, muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde aos alunos, aos colegas da universidade. Estou muito contente de participar no debate sobre Pierre Bourdieu como o convite de Valdez, no seminário. Então, ele é convido para mostrar a atualidade do pensamento de Bourdieu sobre a educação, a importância da Bourdieu na pesquisa e educação. Posso lembrar que tem dois grandes sucessos de tradução de Pierre Bourdieu no Brasil, a reprodução, 75, e a miséria do mundo, 97. O primeiro livro escrito como Jean-Claude Passeron, não vamos esquecer o Jean-Claude Passeron, e o segundo livro, o livro collectivo da equipe de Bourdieu. E também foi uma grande, grande diffusão do pensamento de Bourdieu no Brasil por meio de pesquisadores que realizam a formação doctorada na França. Tanto na ciência social, tanto na área de educação, pouco importa. No momento, podemos resumir a importância da Bourdieu sobre a educação, usando uma citação de Nogueira e Nogueira. Nogueira, Cláudio Márquez, e Nogueira, Maria Alice. Bourdieu teve o mérito de formular, a partir dos anos 60, uma resposta original, abrangente e bem fundamentada, teórica e empíramente sobre o problema da desigualdade escolar. Acho que isso é muito fundamental. É verdade, fazer uma balança da importância de Bourdieu sobre a educação é difícil. E vou explicar porquê. E para ajudar, estou usando o vocabulário de referência em português, o vocabulário de Bourdieu. Não sei se todo mundo conhece esse livro. É um livro muito bom, muito completo, é dito autêntico, é dito de 2017. Um livro coletivo. Acho que é muito importante, um livro de referência sobre as noções de Bourdieu. Mas, para dar mais precisão sobre o trabalho científico de Bourdieu, é difícil, por várias razões. Primeira razão, a obra de Bourdieu é considerada multifacetada, desde as primeiras publicações do final dos anos 50, sobre a sociologia da Algéria. Muitas vezes as pessoas esqueçam, o momento inicial de Bourdieu, sobre uma sociologia e etnologia, sobre a população da Algéria, a população cabida da Algéria. Até o grande curso final de Bourdieu no Collegio de França. Gostaria de citar uma expressão paradoxal do meu colega de Paris, que se chama Philippe Corcouf. Bourdieu é mal conhecido porque ele é conhecido demais. Uma situação paradoxal. Conhecido demais, então, ele é mal conhecida. Outra situação de Bourdieu, do meu colega, se é que Pierre Bourdieu é um grande sociólogo do século XX, e também porque torna possível, como ele e contra ele, inseparávelmente um depósito de Bourdieu. Que significa isso? Significa que implica que podemos usar as obras de Bourdieu, suas pesquisas, seus conceitos, etc. Mas também, graças a ele, vamos além de Bourdieu para desenvolver novas pesquisas. É a mesma ideia do colega Bernard Raí, você conhece Bernard Raí da Universidade de Lyon, da Ecole Normale Supérieure de Lyon, da Ecole Normale Supérieure de Lyon, e ele publicou o livro que se chama em francês o trabalho sociológico de Pierre Bourdieu, dêta e crítica. Dêta e crítica, significa débito e também podemos usar a possibilidade de fazer críticas. Bom, temos uma segunda razão para mim muito importante. A contribuição fundamental de Bourdieu a sociologia foi objeto de malentendidos, malentendidos, e mais que isso, ele foi muitas vezes objeto de polêmicas, acusações falsas de determinismo e de fatalismo, que impediram todas as perspectivas de acção, por exemplo, no campo de educação. Por exemplo, já disse que Bourdieu é bem conhecido no Brasil como livro à reprodução, inicialmente em francês, 70, e tradução em português, 75. Mas, a interpretação fatalista é muito comum e não corresponde às intenções dos autores Bourdieu e Passeron. Bom, temos outra dificuldade. Terceiro argumento, terceira dificuldade, sobre a educação, Bourdieu publicou vários textos, principalmente sobre o ensino superior, mas outros textos que não estão diretamente sobre a educação são piscarritas para interpréter os desafios da educação. Por exemplo, a noção de capital cultural, a noção de campo como objeto de lutas simbólicas que se apliquem, na minha opinião, perfeitamente sobre a situação do Brasil. Hoje, a minha proposta seria de apresentar alguns, observações sobre a sociologia de Bourdieu e sua importância no campo da educação. Podemos distinguir três momentos chronológicos da obra de Bourdieu, a sobras sobre a escola e um ensino superior como Jean-Claude Passeron, segundo, a sobras da maturidade como a elaboração dos conceitos fundamentais, tais que habitus, campos, entre outros, e, finalmente, a relação da sociologia e da política como a questão do que podemos fazer, finalmente, as obras finais de Bourdieu. Primeiros livros sobre a universidade. Para apresentar esta fase de trabalho de Bourdieu e Passeron nos anos 60 e no início dos anos 70, gostaria de dar um testemunho pessoal, não sei se Valdez conhece isso, fui estudante na Sorbonne nos anos 60 em filosofia, estudos que incluiam disciplinas muito diversas, sociologia, psicologia, etc., etc., portanto, fui estudante de Jean-Claude Passeron em sociologia na Sorbonne e Jean-Claude Passeron fez um curso, principalmente, eu lembro, sobre o estruturalismo de Lévi-Strauss, foi um curso muito, muito passionante de Passeron. O que é interessante para nós agora é que eu fui objeto de pesquisa do campo que serviu de base para o livro de 64 em francês, les heritiers. Os questionários foram distribuídos em sala de aula por professores e estudantes como um aspecto, podemos dizer, artesanal da pesquisa. Nenhum, a mostra foi construída regularmente. mas os questionários não foram publicados no livro, mas apenas em documentos de pesquisa menos divulgados. bom, eu tenho os questionários aqui, bom, que vem do Centro de Sociologia Européen, os estudantes e as suas estudas, Bourdieu, Passeron, como colaboradores, eu tenho aqui. mas queria só para mostrar um exemplo de questão muito bem sofisticada, muito, muito sofisticada sobre a questão da cultura e educação. por exemplo, por exemplo, tem autores de teatro, a questão foi, você conhece os autores da teatro, você viu na televisão, você escuta na radio, você viu no teatro, por exemplo, Achar, Marcel Aimé, Samuel Beckett, Bertolt Brecht, Albert Camus, Porte Lodell, Feddo, Victor Hugo, mais comum, Ionesco, etc. etc. Então, a questão da cultura não foi a questão da cultura escolar, mas a cultura um pouquinho fora da escola. A subtilidade de Bourdieu e Passeron foi de colocar questões, não questões acadêmicas, mas questões um pouquinho fora da tradição acadêmica. Por exemplo, outro exemplo, outro exemplo que é mais importante para ver exatamente o pensamento dos pesquisadores. Você escutou as obras de jazz seguindo e também pode fazer exatamente adaptação das obras. Por exemplo, Deeper Mouth Blues de King Oliver antes 35, entre 35 e 45 ou depois 45? A resposta é evidente, antes de 35. mas tem coisas mais difíceis para responder, por exemplo, Thelonus Monk, misterioso, primeira versão, antes de 35, não, mas entre 35 e 45 e depois 45, etc, 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 etc. Então, foi uma questão mais, como dizer, mais sofisticada para mostrar a cultura dos estudantes e depois para mostrar a diferença entre os estudantes em função da origina social. Bom, vamos nos principais, a principais questão colocada na década dos estudantes por Bourdieu e Passeron foi a desigualdade escolar e o acesso na universidade. A questão da realidade não foi totalmente nova, pois teve uma grande levante demográfico lançado para um instituto que se chama INED sobre a transformação do sistema escolar e a questão da democratização. A grande originalidade de Bourdieu e Passeron foi foram a seguir e levantaram a questão da desigualdade no nível universidade, acesse ou continuidade, como indicador quantitativo, bem preciso e sofisticado. As probabilidades ou chances de acesso no ensino superior em função das origines sociais dos alunos. Por exemplo, probabilidade elevada para as classes superiores, eles têm 58% de chances, conta 1.4 chances para os operários. Têm uma diferença enorme. Segundo originalidade de Bourdieu e Passeron, eles criticaram as explicações meritocráticas como dons naturais individuais. Uma crítica forte contra a ideologia do don. depois, ele insiste sobre as desigualdades culturais ligadas à classe social e não sobre a desigualdade econômica. O ponto central de Bourdieu e Passeron na época foi a questão da cultura do sistema. Não a questão da cultura ligada com as classes sociais, sim, mas não a questão central da economia, porque na época a discussão foi mais sobre a questão da economia. Então, a original grande de Bourdieu e Passeron foi insistência sobre a questão cultural. Por fim, ele mostram que a escola não é noutra, pois ela desempenha um papel conservador da desigualdade ao contrário da ideologia da escola libertadora. Por exemplo, Bourdieu escreveu um artigo em 66 sobre a escola conservadora em reação contra a posição do sindicato da época dos professores da escola que falavam da escola libertadora. Então, foi uma crítica muito forte de Bourdieu e Passeron contra a ideologia do don e contra a ideologia da escola que vai liberar todo o mundo. Então, o segundo livro importante, podemos discutir sobre a questão também, e o livro A Reprodução em francês 70 e em tradução em português 75. As bases empíricas da análise são de novo as oportunidades de acesso na universidade em função das origens sociais. O argumento dos autores é que a evolução da chance por todos os alunos não modifica as desigualdades entre a classe social. Temos uma preservação da distância entre a classe e a democratização mantém os privilégios culturais da classe superior. O argumento também é estatístico. Podemos fazer um... Bom, no início, podemos ver que tem uma classe superior como tem um avantage. Mas se tem um progresso para todos, ele vai progressar assim. Então, a distância não vai mudar. A distância vai ficar a mesma. O argumento é muito forte de Bom, que é passam. Não tem uma nova diferença, tem assim, uma progressão para todos. Então, temos uma ilusão da democratização se a democratização é só isso. se a democratização não modifica a estrutura das probabilidades. E lá, não modifica nos argumentos de Bourdieu e Passeron sobre a reprodução. Bom, mais, o objeto essencial de Bourdieu e Passeron do livro é mais théórico. Construir... O livro é difícil, é muito difícil. Construir o sistema de vínculos entre o sistema do ensino e a estrutura das classes sociais. Então, Bourdieu e Passeron estão fazendo um inversão das perspectivas. Ao contrário do discurso sobre a igualdade de oportunidade, a evolução em favor da democracia escolar, ele é passável a ver a reprodução e a legitimação da desigualdade cultural. Então, o livro desenvolve análise crítica, complexa e mais sofisticada. Por exemplo, sobre a questão da violência simbólica, a nossa central do livro à reprodução, violência simbólica, que não é violência física, que impõe significados culturais arbitrários. Ação educativa, no momento do pensamento dos dois, no momento da reprodução, a ação educativa tem a reproduzir um ordem simbólica arbitrária que corresponde aos valores das classes sociais privilegiadas. O argumento dele é exatamente isso. Então, sabe que a obra tornou-se célebre e sua popularização contribui para banalizar a noção de reprodução aplicada ao sistema escolar. Podemos dizer, uma observação, que a reprodução, para Bordeaux e Passeron, na época, a reprodução dos privilégios culturais, não é a reprodução da sociedade toda, porque a reprodução da sociedade no sentido geral, é mais uma posição marxista. A posição marxista significa que tem reprodução de moyens de produção, de meios de produção, de força de produção. marxista, para interpretar a reprodução social total, mais no sentido econômico. De novo, vou falar que a Bordeaux e Passeron temos uma focalização mais sobre as questões culturais. Bom, muitas críticas, vou lembrar um pouquinho das críticas sobre a obra, a reprodução, foi críticas de historiadores, criticaram autores para negligenciarem fatos históricos de longo prazo, de longo prazo, porque, Bom, Dio e Passeron se concentraram apenas em uma período reduzida da educação. Bom, outro, Jean-Claude Passeron, depois, depois, nos anos, acho que nos anos, 90, fez também uma espécie de autocrítica da sua antiga posição sobre a notion de reprodução. É interessante o sexo de Jean-Claude Passeron ultério. Tem outras críticas, por exemplo, de Viviane Isambert-Jamati, Valdeck citou Viviane Isambert-Jamati, ela fez a críticas seguidas à théorie da reprodução, limita-se as dimension ideológicas da dominação e ignora os saberes escolares distribuídos na escola. Como diferença, não tem a as mesmas saberes escolares. Viviane Isambert-Jamati fez uma referência à sociologia do curriculo, outro tipo de orientação. Tem outros sociologos acreditam que abordagem estruturalista do livro também negligencia o papel das condições micro-sociológicas, por exemplo, as interações sociais na escola. Bom, podemos discutir sobre isso depois, mas vou falar um pouquinho depois sobre as obras da maturidade de Bourdieu, Bourdieu ou a equipe de Bourdieu. Sem passaram. Tinha um divórce, divórce, divórce como amizade, mas divórce também, divórce, como entre Bourdieu e passaram. E Bourdieu depois trabalhou como a equipe dele. Como dizem, Bourdieu foi um grande pensador pensador, mas também ele tem a tendência a agrupar as pessoas que são de acordo com ele. Podemos lembrar sobre isso. O livro fundamental na época da maturidade, para mim, é a distinção. A distinção é muito importante, como muitos dados empíricos, em francês 79, em português de 2013. O livro muito importante sobre crítica social do jugement do goût, nobreza cultural, disposição estética, sensação da distinção, hábitos e estilos de vida, incorporação da divisão em classe social do ponto de vida cultural, etc. Mais, dois conceitos fundamentais, são fundamentais no quadro geral de uma teoria da prática sobre sobre les bourguês. Eu proponho uma maneira bastante simples de entender os dois conceitos. O hábitos corresponde à dimensão subjetiva da disposição, disposição individuada, e o campo corresponde à dimensão objective da posição na estrutura social extérieure do individuada. A questão mais subtil é que tem uma dialéctica entre disposição e disposição, entre posição e disposição. Isso corresponde à sentença théorica de Bourdieu que quer superar dois erros do subjectivismo e do objectivismo. A teoria de hábitos para Bourdieu é de pensar além do subjectivismo e do objectivismo. Ele coloca a dimensão social dos individuos, o carácter socialmente condicionado das atitude e comportamento individual, ele mostra que os individuos incorporam, um ponto fundamental, incorporam um conjunto de disposições typicas um hábitos familiar ou um hábitos de classe social. Então, tem várias disposições, tem várias definições de hábitos para Bourdieu, por exemplo, uma definição entre outras, uma espécie de sistema de disposição de maneira de ser permanente, de gostos, de preferências que orientam ao mesmo tempo nossa percepção de outros, nossa percepção dos alimentos, nossas escolhas em matéria de parceiros sexuais, de amigos, etc., etc. Então, foi uma, temos uma complexidade da noção, mas que a noção é muito rica, muito importante, e podemos mostrar, se vou conseguir para mostrar uma ilustração da hábitos e vou abrir aqui, e posso fazer, mas não sei se você consegue, vamos ver, temos uma questão técnica, aqui, não? Ah, não, não funciona como animador, a desactivação do partage do 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 Henrique, só um instantinho, Marina está ouvindo a gente. Posso mostrar, se não, tá bom? Já liberei, já liberei, pode tentar de novo. Ah, já, tá bom. Obrigado, obrigado. Ah, Funcionando? Ainda não. Vou colocar aqui. Ah, partagez o ecran. Aqui. Não? Aham. Está funcionando? Sim, estamos vendo. Ah, a técnica, hein? Disculpe. Vou mostrar melhor, não? Assim, 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 tá bom? Assim é melhor, não? Melhorou, melhorou bastante. bom, então, a construção é minha, mas totalmente nos pensamentos e de Bourdieu, totalmente nos pensamentos e de Bourdieu, como os livros sobre a teoria da da prática. Então, nós temos hábitos, nós iniciam temos condições sociais extériores nos indivíduos e, no final, as práticas representações na visão do extério, não é totalmente extério, mas na visão do extério. Então, nós iniciam temos condições sociais da prática, condições d'existência, condições de vida, condições de... Condições familiales, condições de classe social, etc. E temos internalização ou incorporação as expressões são de Bourdieu para construir o hábitos pessoas. Hábitos, e lá temos outro tipo de definição de Bourdieu, sistema de disposição adquidrides, permanentes, geradores, matriz de percepção, apreciação e ação, lentes sociais incorporadas. O que é a última expressão de Bourdieu, lentes sociais incorporadas. E depois tem a possibilidade de externalização, externalização para fazer o quê? Para as práticas, por exemplo, as práticas educativas, as representações, as representações dos alunos, o estilo de vida, o estilo de vida mais geral. Então, podemos pensar os hábitos como uma conexão, conexão com as condições de práticas e a conexão com as possibilidades de acção para o indivíduo. e, na verdade, o indivíduo não é isolado, na perspectiva de Bourdieu, não é um isolado, ele é uma conexão, sempre como a conexão com o meio ambiente, conexão com a classe social, conexão com a família, não uma conexão exteriores, mas uma conexão internalizada, internalizada, e o poder, o poder da nossa de hábitos, e isso, a internalização dos modos de pensar, dos modos de fazer as coisas, dos modos de fazer as coisas. Então, a noção, a minha opinião, é fundamental para entender Bourdieu, ou nas obras da maturidade tem mais e mais textos sobre isso, mas no início, no texto da reprodução, tem também a noção de hábitos, mas ela não é muito, muito elaborada, a elaboração vem depois, na obra de Bourdieu. Bom, agora, queria fazer uma observação, bom, podemos pensar exemplos sobre a questão de hábitos como disposição estratégica de investimento escolar, investimento pelas classes sociais, pelas classes populares, ou as classes médias, ou as classes superiores, etc. Tem muitas aplicações. E eu fiz também uma aplicação pessoal sobre a perspectiva de Bourdieu estudando a questão da evolução da escola maternale francesa. Eu fiz a hipótese sobre uma connivenção cultural entre os professores da escola maternale e os pais de classe média em relação às atividades das crianças, à atividade expressiva da minha expressão, à atividade expressiva da criança. Por quê? Porque eu acho que tem mais proximidades culturais, por exemplo, sobre a atividade do desenho, da pintura, uma relação com o arte moderne, etc. é mais difícil por razões culturais, é mais difícil para a classe popular de entender a criatividade das crianças como pintura que parece mais pintura moderna, uma pintura, por exemplo, de Picasso. Então, é mais difícil para entender exatamente isso. Então, eu fiz a hipótese que é mais uma connivenção cultural. Então, a ideia de conexão ou de connivenção cultural vem para mim vem de uma leitura de Bourdieu. Bom, outra nuance de Bourdieu mesmo sobre a questão do Habitus e que responde às críticas, um texto de 87, ele falou que Habitus não é automático, não é, de jeito nenhum, mais um sentido de jogo, invenção criadora associado com o impreciso e o vago. Então, não é automatismo, podemos usar a expressão brasileira, o Habitus é um jogo de cintura, um jogo de cintura e Habitus no sentido de Bourdieu, não é automatismo, não é, de jeito nenhum. Bom, bom, teve também críticas sobre a notion do Habitus para, como dizia, para ir além da concepção de Bourdieu, mas sem negar a contribuição de Bourdieu. Criticas de Bernardo de Bernardo de Bernardo Lair, econômica, superiores de Lyon, e conhece ele muito bem, ele falou que precisamos fazer a construção de Habitus, construção de Habitus como a família, a escola, o grupo de pares, para entender melhor a construção social e psicológica do Habitus. Então, Bernard Lair fala de uma sociologia psicológica, uma inovação muito forte dele. Tem outra crítica de Bernardo Lair sobre a questão do Habitus que não é univoca. para Bernardo Lair tem pluralidade pluralidade do Habitus. Não é só pluralidade em função da classe social, mas pluralidade do Habitus dentro dos Habitus de uma pessoa. Ele resume como a expressão o homem é plural. Então, ele fez um outro tipo de trabalho sobre a distinction mostrando que tem classes superiores que são muito incompetentes sobre a arte moderna, etc., mas que gostam de ver uma sequência de televisão muito ruim, muito banal, uma sequência muito popular. Então, tem uma conexão dentro dos indivíduos de Habitus que coexistem, que são diferentes. a hipótese de Bernard Lair, acho que a hipótese é muito forte, que tem Habitus que coexistem e o homem é plural, pluralidade dos Habitus dentro dos indivíduos. bom, no final, no final, podemos, eu tenho um pouquinho mais de tempo? Não? Sim? Sim, um pouquinho mais de tempo, claro que sim. Ah, tá bom. Queria falar sobre Bourdieu, sobre sociologia e política, como a questão do que podemos fazer. Na época, eu acho que o livro fundamental é a miséria do mundo, a miséria do mundo, em francês 93, tradução em português 97, obra coletiva, que trata de entrevistas comentadas que mostraram os sofrimentos socialmente engendrados pelo neoliberalista. Então, a obra de Bourdieu, na época, foi destinada a introduzir uma sociologia no debate público. Foi uma, como dizer, uma mudança do pensamento de Bourdieu, não uma mudança do pensamento sobre a habitação, sobre o campo, não, uma mudança sobre a questão da, como podemos dizer, o engajamento social e político. Engajamento é correto em português, também. Engajamento, sobre engajamento social e política. Porque na época de 68, na época do livro da reprodução, não foi nenhum engajamento político de Bourdieu. foi um engajamento no pensamento, para divulgar ideias contra a escola liberadora, etc., etc., mas não foi um engajamento no campo político explicitamente, não, não. E no final da vida dele, sim, porque um engajamento mais forte, depois, em 95, depois de 95, Bourdieu assumiu compromissos políticos, mas sem pertencer a nenhum partido político. está uma nova revolta em suas posições pessoais. Por que em 95? Porque aconteceu um movimento social com grande greve, greve dos serviços públicos, para protestar contra o governo de direitos, que quis reformar os regimes de aposentadoria. Então, foi um movimento, quase uma paralisia total do país. Foi espectacular, eu me lembro, muito bem, espectacular. Então, depois, ele publicou um livro destinado para um público mais amplo, Contrafogos, Pequenes Louvres, livre, desculpe, como um subtítulo Táticas para Enfrentar a Invasão Neoliberal, livro de 98, com diversas intervenções pontuais de Bourdieu para fazer uma denuncia da ideologia neoliberala. Contrafogos número 2, como um subtítulo para o movimento social europeu, e o livro reúne diversos textos de intervenção de Bourdieu que visam a lançar base para uma nova acção na escala europeia, um novo movimento social na escala europeia. Bom, temos também perguntas finais, e vou finalizar a comissão, quais as possibilidades de acção, que transformações educacionais, ou se não nada, se não reprodução e fatalismo. Mas a orientação de acção está ainda presente na obra de Bourdieu. Também, nós realizamos o trabalho como colégio, como os colégios dos colégios da França, sobre a questão para renovar o conteúdo de ensino. Então, ele foi outro tipo de engajamento, não politicamente no sentido comum, mas politicamente no sentido como reformar o sistema de ensino. E para resumir a posição de Bourdieu, citar dois textos sobre a questão de acção. Um artigo de O Tenteum, cujo titulado é bastante significativo, descrever e prescrever. Ele analise o que se chama adesão ou instituado. E ele, finalmente, ele tem a expressão final assim, armar-se como conhecimento do mecanismo para tentar neutralizar os. E agora, é específico, nem resignação fatalista, nem utopia irresponsável. Então, foi uma posição bem forte. Tem outro texto de conférences importante para educadores, um texto quase desconhecido, publicado no livro de Sôlié e Ione Ribeiro-Vale, um livro, não sei se você conhece o livro, Pierre Bourdieu, uma sociologia ambitiosa da educação. Florianópolis 2019, um livro recente. Um livro importante para os educadores, é também uma conférença, um texto de uma conférença final, uma conférença que ele fez em 83, na frente dos professores de escolas maternais e primais, onde, Bourdieu foi solicitado a responder uma questão armadilha, para mim, uma questão armadilha, não falo sobre isso, mas para mim, uma questão armadilha, para que serve o sociólogo. Questão armadilha, para Bourdieu. Mas ele respondeu, ele respondeu muito bem, muito bem. Por exemplo, vou citar algumas frases de Bourdieu sobre a resposta. De meu ponto de vista, a sociologia é, sobretudo, um instrumento por meio do qual procuramos compreender o que somos e permitir saber melhor o que fazemos. Então, a prioridade para Bourdieu é sempre a prioridade do pensamento, como pensar a situação. Então, ele falou depois da questão da lei do mundo social. Por exemplo, a lei do capital cultural, que atraia o capital cultural, etc. Então, ele colocou a questão de termos conclusões pessimistas, reprodução, e sobreprodução, mas ele falou depois, em todo caso, e porque conhecemos as leis segundo o capital cultural se transmis de uma geração para a outra, que temos alguma chance de suspender parcialmente os efeitos dos mecanismos, parcialmente de suspender os mecanismos. Ele tem exemplo, condição de uma reforma escolar, previsão, previsão do sucesso individual, etc. Então, para Bourdieu, para responder à questão, o papel do sociólogo é fornecer os meios para uma política racional, ele tem exemplo para os professores, saber usar as fichas dos alunos, as fichas individuales dos alunos, para refletir sobre o capital cultural e linguístico das famílias, para, a expressão dele, para uma percepção fina das diferenças presentes numa classe de alunos, para conhecer melhor os alunos. Então, para finalizar a conferência de Bourdieu, ele falou que pensou que a pedagogia faria um progresso considerável se os princípios sociológicos da pedagogia práticas fornecem mais conscientes. Em conclusão, contra uma visão fatalista da ideologia de don e contra a ideologia da utopia sem limite, cito, o que o social faz, o social pode desfazer. Outra expressão de Bourdieu, não é mesmo a conferência, introduzir uma dimensão social, uma percepção que o mestre tem dos seus alunos e oferecer, ele é uma liberdade de massa, um espaço de liberdade para o professor, para pensar melhor. então, vou finalizar com duas expressões de Bourdieu, nem uma pedagogia utópica, nem uma visão fatalista. Obrigado pela atenção. desculpe para o meu sotaque, desculpe, mas... Henrique, assim, eu considero que você fez vários, fez muitos progressos na expressão em língua portuguesa, fez muitos progressos. eu acho que, de modo geral, é compreensível o que você diz, de modo geral. Uma outra palavra em si, mas acho que você avançou muito, avançou muito a primeira coisa que eu quero dizer, porque foi bacana. Segundo lugar, eu queria dizer o seguinte, que eu sabia, você já tinha me falado, você já tinha me falado que tinha sido aluno do Jean-Claude de Passerron, você já tinha me falado isso, e o que eu acho curioso é que, aproximadamente 30 anos depois disso, eu fui aluno do Bourdieu e você me ajudou. Exatamente. Você lembra? Uma reprodução, não é uma produção no sentido de Bourdieu, é uma reprodução de formação. Então, é excelente. O Valdeiro? Sim. Eu senti até um sotaque carioca do professor. Porque estou morando aqui, no Rio também. Pois é. Mas, esse livro que o Henrique falou, eu também li, porque você me recomendou lá atrás, esse livro que o Jean-Claude Passerron publicou, que, se não me engano, é a crítica da razão sociológica. a crítica da razão sociológica e que ele faz uma autocrítica. Autocrítica. Ele fez uma autocrítica. Que, aliás, desagradou muito ao Bourdieu. Ele publicou, ele publicou. Podemos fazer uma autocrítica, mas sem publicação. Ele publicou a autocrítica. A autocrítica, finalmente, tem uma crítica de Bourdieu. Pois é. Mas eu queria abrir aqui o espaço para quem não conversa tanto com você ter a oportunidade de fazer algumas perguntas, algumas questões, enfim. E, se eu tiver tempo, no final, eu faço as minhas. Mas o melhor é permitir que os colegas do grupo, os pesquisadores, falem diretamente com você. Eu queria só lembrar, vocês já viram aqui, que, para ter a memória desse encontro, a gente está transmitindo no YouTube, ao vivo. Então, antes de vocês falarem, estou alertando que está sendo transmitido no YouTube ao vivo e vai ficar registrado para nós. Eu só não me lembro se a gente fez isso com o Luiz Antônio Cunha, mas, assim, sempre que a gente tiver um convidado aqui, a gente vai transmitir no YouTube que fica depois para a gente esperar. É melhor. Enfim. Mas, então, viu aí? Estamos ao vivo, tá? Nós estamos live. É live. É totalmente live. É live. Direito, direito. Bom, então, Viviane, para você iniciar, em seguida, quem quiser, quem quiser fazer alguma pergunta, se inscreva aqui no chat, a gente vai se organizando, tá bem? Viviane. professor, eu aqui pensando, quando o senhor falava da, fazia essa retrospectiva da obra do Pierre Bourdieu, e pensando nessa concepção que ele traz lá da reprodução e de como ela muitas vezes foi mal interpretada na nossa realidade, numa perspectiva mecanicista, como que a gente pode pensar hoje essas propostas de padronização do trabalho e da escola por meio da perspectiva de uma base nacional comum e avaliações externas padronizadas para todo o Brasil, numa perspectiva que desconsideram muitas vezes essa origem social dos alunos e coloca a escola pública numa situação de muita vulnerabilidade na crítica, né? Em que ela recebe uma avaliação muitas vezes baixa por conta dessa desconsideração da realidade social dos alunos. Como o senhor vê essas avaliações e esses currículos formatados que buscam essa padronização do trabalho docente e, por outro lado, há uma perspectiva de ranqueamento entre escolas, entre redes, enfim. Ótimo. Bom, uma questão... Podemos debater sobre a questão um dia inteiro, um ano inteiro. Podemos falar sobre isso quase em um seminário inteiro, porque a questão é importante e difícil, porque tem também uma discussão sobre as bases nacionais comuns do ensino, que tem a mesma discussão na França, que teve a mesma discussão na Inglaterra, como fazer uma base nacionais comuns do ensino, mas que não negligenciam também as diferenças entre os alunos. Então, um paradoxal, uma coisa comum, mas tem uma necessidade de diferenciamento. Então, podemos fazer uma observação segundo de Bourdieu, e Bourdieu e Passeron, o pior da escola, para Bourdieu e Passeron, na época, nos anos 60, no início dos anos 70, o pior da escola é indiferença às diferenças. Indiferença às diferenças é o pior, porque se tem indiferença às diferenças, vai manter as diferenças, vai manter as desigualdades. Então, temos uma atenção, precisa de uma atenção às diferenças entre os alunos, às desigualdades entre os alunos, para não compensar tudo isso, mas fazer uma acção, uma pequena acção. Bourdieu é muito modesto sobre isso, ele falou, parcialmente, podemos parcialmente melhorar a situação. Então, indiferença, indiferença. Por exemplo, se temos um professor, professor primário, professor segundo, ou professor do ensino superior, que tem uma indiferença total às diferenças dos alunos, diferenças culturais, diferenças de origem social, ele pode aumentar as desigualdades sociais. Então, o desafio é uma atenção às diferenças para melhorar para a situação. Então, para uma base nacional comum, podemos pensar, podemos pensar a necessidade de saber universidade, universidade, universel, disculpe, de saber da razão, saber de matemática, de lógica, de filosofia, pouco importe, pouco importe, como uma visão universal, mas para ajudar os alunos que têm diferença social. e também, outra dimensão, outra dimensão importante, podemos fazer também uma renovação, uma renovação dos conteúdos escolais, como as culturas, que são culturas, como as culturas locais, ou culturas indígenas, ou culturas que vêm da África. Então, na minha opinião, tem uma dimensão universal também das culturas. São culturas locais, são culturas indígenas, mas tem uma dimensão universal. Por exemplo, as obras de Claude Lévi-Strauss, falando dos indios do Brasil, ele fala sobre os signos, como uma visão universal do pensamento dos signos. Não é para limitar os signos como um pensamento local, sem importância, não, é exatamente o contrário para Lévi-Strauss. Tem uma dimensão do pensamento, ele fala de pensamento sauvagem, mas não sauvagem no sentido primitivo, não, sauvagem no sentido do tipo de pensamento. por exemplo, o pensamento que faz oposição entre MC, Embaixo, direita, esquerda, etc. Esse é um tipo de pensamento importante. Então, outro desafio importante é introduzir uma base nacional comum, as diferenças das culturas. Então, a minha opinião é fundamental, não pensar sobre uma base nacional comum, só sobre as valores tradicionais, acadêmicas, das classes superiores, mas também fazer uma introdução das culturas que são importantes. E tem uma dimensão universal das culturas também. Então, tem uma articulação entre universalidade local, universalidade histórica também, esqueci de falar da história, e história da população. E tem o texto de Bourdieu, não é Bourdieu sozinho, mas Bourdieu como François Gros do Collegio de França, proposta do Collegio de França para os conteúdos de ONSIN, tem um texto final, acho que é o texto número 7, sobre exatamente isso, exatamente sobre isso. Não tem muitas páginas sobre isso, tem, acho que eu lembro que tem duas páginas sobre a questão da articulação entre universalidade, e histórica, mas podemos falar também universalidade e cultura histórica, local, etc. Tem uma posição não de Bourdieu sozinho, sobre isso, mas do Collegio de França, do François Gros e Pierre Bourdieu do Collegio de França, e publicado, acho que nos textos aqui existem, aqui, nos textos lá, e acho que tem o texto também no como no internet, se tem no internet, tem só o texto em francês, aqui tem o texto traduzido em português, então tem um jeito de pensar sobre o conteúdo do ensino que não se limite à cultura legítima, à expressão de Bourdieu, à cultura legítima, à cultura acadêmica, mas temos que ampliar a cultura, ampliar a cultura. A questão é mesmo, tem outra dimensão, sem dúvida, mas temos também os debates muito fortes sobre a questão sobre a cultura comum, depois do governo de Giscard de Saint, e não aconteceu, agora aconteceu com o Leonei Jostin, e na atualidade temos um pensamento sobre o currículo comum, e depois temos a possibilidade de currículo que temos inspiração de currículo mais locais, então acho que é fundamental de pensar sobre isso. Acabou? Não? Henrique, pessoal, para mim está bom. eu acho que o Valdeque congelou. me obrigado pela questão, porque a questão é fundamental, a questão fundamental, eu lhe de uma expressão de uma personalidade fantástica da caribe francesa, da Martinique, e me César, e me César tem publicação em português, acho que sim, ele foi defensor da negritude, da noção de negritude, mas, uma dúvida muito importante, para ele, a negritude, não elimina a questão da universalidade, de jeito nenhum, de jeito nenhum, não é um fechamento sobre uma identidade, uma possibilidade nova de renovar a universalidade, porque ele tem um texto sobre a universidade abstrata, que é a universidade dominante, a universidade, a universalidade, universalidade colonizatriz, mas, defendendo a questão da negritude, ele faz no mesmo momento que precisa universalidade, então, é fundamental para os debates atuais do Brasil, acho que sim, podemos relever, relever, relever o MCZ. Henrique, vocês estão me ouvindo? Sim, também está bom. Eu acho que o Luciano Mendonça queria fazer uma pergunta. Sim. Sim. Professor, eu tenho duas perguntas. A primeira é a seguinte, numa perspectiva bordesiana, como a escola, na prática, pode ser uma instituição de combate às desigualdades e não de reprodução dessas desigualdades, em especial num país como o Brasil, profundamente marcado pela desigualdade social? E a segunda é a seguinte, ainda numa perspectiva bordesiana, como é que o processo de neoliberalização da educação impacta na educação, como temos hoje, principalmente na busca por uma educação que desconstrua a desigualdade, não que a construa ou a aprofunde ainda mais? bom, a primeira questão é escola na prática, depende do nível da prática, também, na prática, podemos pensar na política educacional, podemos pensar na prática no estabelecimento, numa escola, e também na prática na sala tem mais ou menos três dimensões, três dimensões, né? No nível da política, podemos pensar na política de ação afirmativa, a política de ação afirmativa nas universidades tem um tipo de combate contra as desigualdades sociais, se tem uma aplicação boa de ação afirmativa, que se chamava antigamente discrimination positiva, mas a discrimination positiva não é excelente como a ação, ação afirmativa vem do inglês, vem dos Etats Unis também, e também tem uma possibilidade de combate no nível de acesso na universidade e no nível da continuidade dos estudos da universidade, se tem apoio também, se tem apoio, então, precisa de apoio, precisa de recursos, não só a questão do acesso e depois não tem problema, precisa de apoio, precisa de grupos de seminários, precisa de recursos, várias recursos. E podemos pensar também sobre as políticas locais de uma escola, de um colégio, etc., etc., para fazer novas relações com os pais, novas relações com as famílias, novas relações para, como dizer, para integrar os interesses das famílias dentro dos conteúdos ou as atividades da escola. Ou, senão, como coisas muito simples. Vou dar um exemplo que me tocou muito. Numa escola, numa grande, grande escola, um centro escolar de São Paulo, na periferia de São Paulo, muito pesado, no este de São Paulo. Visitei um centro de escola com uma ex-diretora, uma mulher, e ela me falou uma coisa muito simples. Quando ela foi diretora, teve um professor de educação física que exigiu dos alunos tênis para entrar na sala de esporte. Mas teve família que não teve recursos para comprar o tênis. Então, ela autorizou, não, ela não autorizou, ela impõe aos professores de educação física de autorizar a ciência de vir, como nós, na sala. Modificou as relações entre os alunos e os professores e modificou as relações dos professores com as famílias. Ela teve um outro exemplo para entrar na escola. No início, ela me disse que ela teve um, sabe, como um trac-trac, um sistema como no metrô, para entrar na escola. Ela suprimou tudo isso. Ela botou sobre, só uma pessoa na entrada, mas como uma entrada livre, só como uma pessoa que pode controlar um pouquinho. Modificou também a relação com os jovens. Então, tem um exemplo muito, muito simples, né, para uma escola, para modificar o tipo de relação com os pais e com os alunos também, né. Tem um outro exemplo, podemos pensar sobre atividade artística, sobre a questão de, muitas coisas, atividade de música, com relação com os pais, etc., etc. Bom, sobre o conteúdo dentro dessa aula, a responsabilidade é mais individual do professor, que precisa mais formação, mais sensibilização, mais compreensão das diferenças culturais. Mas tem mais possibilidades, como uma nova formação, para pensar no novo tipo de combater a desigualdade. Então, sobre os conteúdos, sobre os conteúdos, sobre os conteúdos do ensino. Por exemplo, se tem crianças que tem uma cultura que vem da África, não da África, porque a África é longe demais, mas uma cultura, porque a população é negra, bom, por que não fazer uma história da África, uma história da colonização? Bom, eu sei que a questão é muito polêmica, muito polêmica, mas podemos pensar sobre isso, podemos pensar sobre isso, para introduzir novas histórias dentro dos conteúdos do Massa da África, também na política nacional, sem dúvida. E quando a questão do neoliberalismo, sobre a educação, na minha opinião, o pior é a privatização. O neoliberalismo é a direção da privatização do ensino, privatização da educação. E no momento da pandemia, todos vimos também as propostas de empresas privadas para fazer mais coisas online, para fazer mais coisas online, para fazer mais coisas não presenciales, como distanciamento. Então, tem um risco de invasão depois da pandemia. A pandemia vai acabar, eu espero, mas depois da pandemia, eu acho que tem empresas digitais, que vem do neoliberalismo também, que vão tentar de cimentar como um poder contra essas escolas. Então, a minha questão, e a questão é mais a privatização, o risco de privatização, privatização para impor também conteúdo, porque não somos uma privatização tecnológica, temos uma privatização dos conteúdos, acho que é pior. privacização dos conteúdos, vão impor um conteúdo que não gostariam, que não gostaram, etc. Então, a questão é muito importante sobre a questão da privatização do ensino agora, no nível central do governo, no nível central da política, mas também no nível dos conteúdos do ensino. acho que a questão, para mim, é fundamental, é fundamental. E também a questão da formação dos professores, porque tem empresas que tem a pretensão de fazer uma nova nova formação dos professores, não é radicalmente nova, porque já teve empresa privada que estava fazendo contrato com a municipalidade para impor uma nova formação de professores. Já existia, já existia, mas o neoliberalismo vai aumentar o tipo de proposta, né? Henrique? Sim. Ah, está congelado. Henrique, vocês estão me ouvindo? Ouvindo sim, agora sim, está bom. Agora sim? Então, a Ligiane Medeiros, que pesquisa políticas de inclusão de alunos com deficiência, quer fazer uma pergunta agora. Ligiane, por favor. Olá, professor, boa tarde. A minha pergunta é a seguinte, como que a sociologia burguesiana pode contribuir com a educação inclusiva, com a perspectiva da educação inclusiva, hoje muito presente, principalmente nas escolas públicas de todo o país, e não só com alunos com deficiência, mas alunos que estão propícios a qualquer tipo de inclusão. Então, como a sociologia burguesiana contribui para a escola pública de todo o país? Não só com a escola pública, nem a escola de maneira geral. Ah, sim, sim, sim. Então, temos uma resposta simples, como Bourdieu, porque ele publicou um artigo com Patrick Champagne. Os dois publicaram um artigo sobre o excluído do interior, o excluído do interior. Então, ele mostrava que no ensino secundário francês tem uma secção do ensino, tem uma direção que se chama em francês filière. Filière significa um rumo mais ou menos fechado, um rumo fechado para crianças, adolescentes, que são de classe social populares, que são lá, como dizer, sem futuro, porque a formação é muito baixa, no final, ele não tem uma certificação de competência, então, eles são, como dizem, perdidos, mas são do interior do sistema do ensino. Então, os dois falaram, eles são excluídos, mas do interior, excluídos do interior. Então, para responder à questão da inclusão, podemos pensar que tem um risco também da inclusão. se tem uma inclusão, como dizer, formal, uma inclusão do blá, 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 uma inclusão, podemos dizer, teórica, no sentido banal. Mas tem uma atenção precisa para os alunos que são do interior. Então, se tem uma inclusão desse tipo, não é inclusão no sentido forte para mim. Então, a inclusão, só, mas a questão não é totalmente nova, porque teve um trabalho antigo, acho que na Noruega, na Suécia, sobre os diferentes novos, que se chamava na época, integração, integração física, integração com a interação, e integração nos aprendizagens. Então, tem uma inclusão da mesma coisa. Se tem uma inclusão física, se tem uma perspectiva de interação entre o professor e os alunos, entre os pares também, porque é uma questão importante, interação entre os pares. Se tem uma inclusão para a participação do ensino, não é inclusão no meu sentido. Uma falsa inclusão. E a questão é muito importante para fazer a formação dos professores, a formação dos inspectores também do ensino, para uma sensibilização à inclusão nos sentidos fortes. E isso, interação, participação dos aprendizagens, como diferença, como diferença, não é mesmo, aprendizagem, a mesma questão de antigamente, a questão da diferenciação. Então, tem um desafio para a praticação dos professores de fazer a diferenciação do ensino. Não é, se tem uma criança que tem dificuldade, ou uma criança que tem necessidade especial, uma criança que tem dificuldade, podemos falar de uma criança que tem dificuldade, importante. Se não tem diferenciação, não é inclusão. Não, não precisa diferenciar, mas sensibilidade do professor tem uma necessidade de diferenciação para mudar o tipo de ensino, não ensino frontal, não frontal, ou além do frontal, ou ensino diversificado. Acho que é fundamental para pensar exatamente sobre a questão da inclusão. E eu acho que sobre isso, o pensamento de Bourdieu é presente, também. É presente, porque Bourdieu fala sempre a questão da ilusão, ou ilusão do examen. E podemos falar também da ilusão da inclusão. Se tem uma ilusão da inclusão, não é inclusão. Então, o pensamento de Bourdieu, pode nos ajudar, pode nos ajudar para pensar também sobre a questão da inclusão. Na minha opinião, sim, não é? Henrique, agora a Alexandra Aguiar, que trabalha com a Lia Faria, o tema de interesse dela tem a ver com a experiência dos CIEPs. Ela quer fazer uma pergunta a você. Ah, tá. Olá, professor. Boa tarde. Boa tarde. Professor, gostaria de perguntar ao senhor, na perspectiva do pensamento de Bourdieu, como é que poderia auxiliar para a educação integral? E assim, eu não estou... Vocês ficaram travados aqui para mim. Parou tudo. A gente está ouvindo você. Ah, sim, sim. Conseguiu me ouvir, professor? Sim, sim, sim. Agora sim. Sim, perfeitamente. Ah, que bom. Pode falar um pouco mais sobre a pergunta sobre a educação integral? Como é que a sociologia burguesiana poderia auxiliar para a educação integral? Educação integral no sentido... Educação que... No dia inteiro. Isso. Ah, no dia inteiro. Ah, tá. Isso. Bom, mas para mim a mesma questão, a questão é a continuidade, a continuidade da cultura para as crianças, a continuidade para combater a desigualdade social, a desigualdade cultural. Para mim a mesma perspectiva, a mesma perspectiva. Como construir uma educação integral que pode combater a desigualdade social, que pode combater a desigualdade cultural. A educação integral não vai mudar a vida cotidiana das famílias, mas pode mudar o pensamento dos alunos sobre a questão da cultura, como a diversificação da cultura, como a atenção dos professores às desigualdades culturales. Bom, eu falo sobre isso na última conferência. Se o professor tem a possibilidade de ver as diferenças familiares, de ver as diferenças culturais entre os alunos, ele pode compreender as diferenças, ele pode fazer novas acções em favor das crianças. Então, a questão também é a diversificação, como uma melhor compreensão das crianças, essas diferenças das crianças. Então, acho que a sociologia pode ajudar o professor, pode ajudar o pedagogo na compreensão das culturas diferentes entre os alunos. Então, a mesma direção, compreensão melhor, pode ajudar para fazer a acção melhor. Não, não, mas uma receita miraculosa, mas uma receita de compreensão. Bom, eu insisti muito, muito sobre a questão. A compreensão pode ajudar, e a sociologia pode ajudar para a compreensão das realidades. Então, para a educação intégral, para mim, é a mesma coisa, pode ajudar a compreensão das desigualdades culturais entre crianças, as condições de vida entre as crianças, etc. Acho que isso também. E para a mudança da ideologia do professor, porque tem professor, bom, uma posição tradicional do professor, vou voltar sobre a questão da ideologia tradicional do professor, e a ideologia do don natural. E essas crianças não sabem nada, porque eles não têm compreensão, eles não sabem nada. Tem uma visão negativa das crianças, uma visão negativa, tradicional, como a ideologia do don. Tem crianças que tem don, tem outros que não tem. Então, a ideologia do don é uma ideologia antisocial, totalmente antisocial, como se cada um, cada criança, cada aluno tem uma nature individual, que não tem nada ver como a condição de vida. A inversão do pensamento de Bourdieu é exatamente de uma versão radical. Se tem diferença, que parece natural entre as crianças, entre os alunos, se tem diferença, elas vêm principalmente, elas vêm principalmente da condição de vida, da condição cultural dela, etc. 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 Henrique, quando a gente lê os trabalhos de Bourdieu, muitas vezes a gente identifica assimilações que ele fez do Marx, do Tchurkheim e do próprio Weber, do próprio Weber. Queria que você falasse um pouco, resumidamente, da relação dele com essas três matrizes sociológicas importantes. Ah, sim. Ah, sim. É uma questão teórica, mas uma questão também como consequência prática, podemos pensar. Bom, é verdade, ele fez três referências, Marx, Durkheim e Max Weber. Vem de Marx a questão da classe social. A classe social, de Marx o pensamento muito forte de Marx é a diferença a hierarquia entre a classe social e a dominação da classe social. Também, vem de Marx a ideia de Bourdieu sobre a questão da dominação social. Bourdieu fez uma denuncia da dominação porque ele é sociólogo da dominação e sociólogo da denuncia da dominação. e tudo isso vem, na minha opinião, vem de Marx, principalmente, vem de Marx como... Temos de Marx temos os textos teóricos como o capital, mas temos outros textos sobre a questão da revolução, da questão, etc. Temos o ponto central de Marx e a questão da classe social. Como uma diferença profunda como Bourdieu, já falei um pouquinho sobre isso, mas vou falar de novo, como o Marx, a diferença entre a classe social vem principalmente da questão econômica, da questão econômica, da distribuição dos meios de produção como os capitalistas, que temos os meios de produção e, do outro lado, temos a força de produção dos operários e temos uma dominação dos capitalistas sobre os operários para fazer uma explotação da força do trabalho deles. E, depois, temos a produção que Marx fala de plus-value, de plus-value. Os capitalistas recolham mais possibilidades de investimento de dinheiro. A diferença como Bourdieu, entre Marx e Bourdieu, que Bourdieu fala essencialmente des desigualdades culturaises. Culturais. Então, para ele, tem a dominação. Ele não faz uma adagação da dominação econômica, já é tenu, porque ele tem o texto sobre o campo econômico. É sobre exatamente isso. Mas, o ponto central de Bourdieu e a a dominação cultural, os privilégios culturales. No início das obras deles, os heritiers, a reprodução, e no final também, mais temática. sobre Durkheim, sobre Durkheim, Durkheim é o grande pensador da sociologia francais, acho que vem de Durkheim a ideia que tem, a expressão de Durkheim tem pré-nossão, pré-nossão. Podemos fazer a tradução com pré-conceitos, pré-conceitos. Então, temos uma ideia muito, muito importante de Durkheim que tem pré-conceitos, que tem pré-nossão, que não tem... Se vamos ficar com pré-nossão, não podemos pensar sobre a realidade social. Então, precisa de um distanciamento entre o pré-nossão e o pensamento dos sociólogos. Por exemplo, tem uma expressão famosa de Durkheim, mas mal interprétada também, traita os faits sociais como coisas, tratar os fatos sociais como coisas. Tem uma expressão provocativa de Durkheim, mas nunca pensou que os fatos sociais são coisas materiais de jeito nenhum. Os fatos sociais não é uma mesa, não é um livro, não, mas tratar como, tratar como, como coisa para fazer um distanciamento dos fatos sociais, para não mergulhar na pré-noção, para não mergulhar numa ideologia, ideologia uma expressão de Marx, não é uma expressão de Bourdieu, desculpe, bom, mas a mesma ideia, uma distanciamento, e nos pensamentos de Bourdieu passarão e chamborodão, normalmente, que é o chamborodão, nos livros que se chamavam Le métier de sociologo, Le métier de sociologo é de 68, acho que eu lembro, como uma tradução em português, muito, muito tardio, muito tardio, o melhor, porque o le métier de sociologo, o ofício do sociologo, tem uma posição distanciamento, muito forte, como o agente social, mas distanciamento como as pessoas, tem uma posição epistemológica, na época, mas na miséria do mundo não é isso, então, o salão nos pode ler o ofício do sociologo, mas como uma outra visão para ler a miséria do mundo, outra visão epistemológica, outra visão do mundo social, mas tudo isso vem de Durkheim, então, devem, de Max Weber, o sociologo alemão, vem a questão da 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 vem a questão de simbólicos, vem tudo isso, a questão do poder, também, o diferente tipo de poder, e isso vem de Max Weber, também, mas não o poder econômico, mas o poder, o poder no nível simbólico, então, a questão simbólica, a questão da da cultura, na minha opinião, vem principalmente de Max Weber, porque Max Weber é essencial sobre a questão da questão da das culturas, das culturas, tem três, três origina importante, e o lugar muito forte de Bourdieu, de fazer uma nova, um aglubamento de dois, de três influências, para fazer uma coisa nova, não para repetir, e não repete, não, não repete, não, ele faz uma nova interpretação, uma nova construção teórica, como os três autores, então podemos fazer uma coisa, não, para fazer uma pesquisa, um desafio para fazer uma pesquisa, fazer uma aspiração dela, de lá, para fazer uma coisa nova, então, temos, desculpa, desculpa, pode falar sim, Luciano sim, pode falar, sim, professor, Grams teria tido uma importância, uma grande importância no pensamento de Bourdieu, sim, a grande importância do pensamento de Bourdieu, é, Grams, António Grams, teve algum, teve um, desculpa, não, 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 não sei, não sei responder, acho que foi muito mais importante de Gramsci, mais sobre a questão do pensamento marxista, diferentes correntes do marxismo, de Marxismo, dúvida, mas também o marxista que vem da Hungaria, acho que para o Gramsci, mais essa questão, a construção individual, mas não sei se vem do pensamento de Bourdieu, não sei dizer, acho que não, não sei, bom, vamos pesquisar sobre a questão, mas que não, eu também acho que não, mas tem uma, uma professora da USP, uma professora da USP, que publicou há muitos anos, há muitos anos, na verdade, em 1978, eu acho, um artigo, um artigo, não, um artigo de uma revista chamada Educação e Sociedade, uma revista brasileira chamada Educação e Sociedade, eu acho que foi, inclusive, o primeiro número da revista, eu acho, e ela publicou um artigo falando das relações que ela percebia, que ela percebia, do pensamento entre o Bourdieu e o pensamento do Gramsci, mas tirando esse trabalho dela, eu nunca mais vi outra coisa, nunca mais vi outra coisa que abordasse essa relação, Luciano, pode até, vou até passar para você, Luciano, essa dica, para você dar uma lida no trabalho dessa professora chamada Carmen Silvia Vidigal de Moraes, ela esteve na França, inclusive, ela esteve na França um período quando eu estava lá fazendo doutorado, ela estava lá fazendo pós-doutorado, e ela era convicta das relações entre o pensamento do Bourdieu e o pensamento do Gramsci, mas que eu me lembre, Henrique, que eu me lembre, que eu me lembre, eu raramente vi o Bourdieu citando o Gramsci, raramente, eu nem me lembro direito. Não, não me lembro também, não me lembro, não me lembro. Não me lembro também, não me lembro. Muito bem, sim, diga Henrique, por favor. Não, não, podemos relever Gramsci agora. É verdade, é verdade. Precisamos mostrar o Gramsci para ver as coisas. Bom, mas, é interessante, fazer uma relação do pensamento entre Gramsci e Bourdieu e outra coisa de falar de uma influência de Bourdieu sobre Gramsci ou Gramsci entre os dois. Dois coisas diferentes. Podemos falar também sobre as relações do pensamento entre Norbert Elias e Bourdieu. E Bourdieu fala muito pouco de Norbert Elias, muito pouco. de Norbert Elias fala de hábitos. Ele usa a noção de hábitos. Ele usa. Ele usa a noção de hábitos. Mas Bourdieu fala muito pouco de Norbert Elias. Ele fala um pouquinho, mas só um pouquinho. Agora, Henrique, você falou, quando estava respondendo ao Luciano sobre o Gramsci, você falou da Bulgária, se não me engano, você falou... Mas, assim, pelo menos no Brasil... Pelo menos no Brasil... Hungria. 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 Ah, sim. É isso que eu ia falar. Hungria. Eu ia falar que, pelo menos no Brasil, dos pensadores marxistas que chegaram... Não, marxista da Hungria. Marxista da Hungria. Exato. Esqueci o nome muito famoso dele. Pessoal. Ah, esqueci o nome, como é muito famoso. Lukács. Lukács, exatamente. Obrigado. Lukács. 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 E o aluno dele. E o aluno dele, depois, o Mesardes. Lukács. O Mesardes foi aluno do Lukács. Você ouviu, Henrique? É. Isso. Depois do Lukács, mais contemporâneo, nós tivemos o Mesardes. Ah, sim. O Gustavo Mesardes. Ah, o Mesardes. E foi aluno do Lukács. Aluno do Lukács. Foi aluno do Lukács. Mas, enfim. Viviane, eu acho que a gente podia terminar, né? O que você acha? Ah, sim. Por causa do horário. Tem mais alguma pergunta, pessoal? A conversa está boa, mas a gente não pode explorar muito também, né, Valdez? Oi. Oi, Henrique. Não tem problema. Então, eu queria passar a palavra para você para você fazer uma consideração final, dois ou três minutos, para você fazer as suas palavras finais. As minhas palavras finais. Ah, bom. Na verdade, nao meu estudo universitário para fazer uma aminatel. Eu fui aluno de Viviane Izamberg-Jamati. Viviane Izamberg-Jamati, poi o meu professeur, diretriz do laboratório de sociologia e de educação, e também diretriz da minha tese sobre a evolução da escola materna francesa entre 1945 e no início dos anos 80. Então, foi, bom, uma coisa interessante porque vem também da, indiretamente ou diretamente, não sei dizer, do pensamento de Viviane Izamberg-Jamati porque ela foi mais sensível à questão da histórica que Bourdieu na época. No final da vida de Bourdieu, sim, ele fez sobre a questão do Estado, ele fez trabalho sobre a história. Mas no início do trabalho dele com Baceron, a história foi muito pouco, muito, podemos dizer, um pouquinho superficial sobre a questão da reproducção. A reproducção é um tempo muito curto sobre a história da sua universidade, não mais que 10 anos. Então, ele recebeu muitas críticas sobre a questão porque ele não falou de uma história da sua universidade e da eventualidade de reproducção como um longo, um prazo longo. Viviane Izamberg, sim, porque ela fez a sua tese sobre a distribuição de preços no liceo, a distribuição dos prêmios do liceo como um prazo muito longo como análise do conteúdo para analisar todo o liceo. Então, a segunda característica do trabalho de Viviane Izamberg, e ela me influenciou sobre a questão também, é a questão técnica de análise do currículo. Análise do currículo, que funciona no currículo? Currículo formal como texto oficial ou currículo real na sala de aula? Ou podemos pensar muito próximo da sala de aula? Exatamente foi o meu pensamento. Como pensar o currículo da escola materna francesa? Entre 45 e nos anos 70. Não podemos fazer uma observação, não tem mais possibilidade. Mas, o que podemos usar como documento? Então, usei o relatório de inspecção dos professores, das professoras, mulheres, professoras da escola materna. Então, foi o meu pensamento histórico e também de sociologia do currículo. então, como a sociologia do currículo também vou finalizar como uma nota optimista, se podemos pensar sobre a sociologia do currículo, podemos pensar como modificar o currículo para melhorar o currículo em favor dos alunos que têm menos privilégios culturais. Então, teria uma nota mais optimista para finalizar. Obrigado. Obrigado. Bom, Henrique, a Viviane Zamperja Mati, ela é viva? Não, faleceu. Ela faleceu. esqueci agora, ela faleceu há mais de cinco ou seis anos, entre cinco e dez anos. E o professor Forcan também? Sim, mas Forcan, infelizmente, ele faleceu muito jovem como um câncer. Ele faleceu muito jovem. Viviane Zamperja Mati, não. Ele foi meu professor também, não sei se você se lembra. Ele sabia, sabia. Eu fiz um curso com ele no INRP. Ele foi o meu amigo também. O meu profissional, não, o meu amigo. Bom, Henrique, Henrique Plezance, nós queremos agradecer muito o seu tempo, a sua presença, a sua participação. Para nós foi uma honra muito grande poder dialogar com você assim diretamente. Espero que a gente possa, de vez em quando, retomar o nosso diálogo. aí o Luciano já deixou uma provocação, vamos pesquisar aí se o Bourdieu de alguma maneira dialogou com o Gramsci ou não. Já fica um desafio para nós. Agradecer muito a você, é um prazer muito grande ter o nosso grupo de pesquisa, que, como eu disse no início, foi criado em 2001, em boa medida, inspirado no grupo de pesquisa que vamos em Sorbonne e do qual eu participei por quatro anos consecutivos. muito obrigado para todo mundo aí, até breve, obrigado a todos e todas aí, vamos continuar. Até a próxima, Henrique. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite e pela discussão e pela atenção também. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado. A gente vai se falando no nosso grupo, tá, pessoal? Para a gente definir o nosso programa de trabalho para o próximo semestre. Tá bem? Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado. Henrique, Henrique. Obrigada, professor. Henrique, dê um beijo na Maria Eugênia. Ah, vou fazer. Ela está trabalhando no consultório, ela não está aqui. Manda um beijo para ela. Tchau, tchau. Obrigado. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.